Droga de olhares fulminantes, sem nenhum interesse, achei ela interessante Baby, de tempos quero te ver, camuflado usando a máscara da baby Nega, veja o que tem na sua volta, seja paz no meio dessa revolta E essa é a minha gangue, o que vocês querem ver? Surgue! E essa é a sala dos estudantes, e essa é a nossa gangue, o que vocês querem ver? Surgue! É, 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 é É que o rap é uma guerra, meu rap é verdadeiro Você quer sangue, mas tem que sangrar primeiro Isso que cê não entende, e o rap aqui é cristaleiro E assim os últimos serão primeiros, os primeiros serão os últimos Depende do ponto de vista, cê sabe mano, vou te explicar porque eu sou a cista Porque você sabe meu mano, que esse é o frio, eu sou a cista Irmã que ajuda quando meu irmão cair E isso cê não entende, cê não faz, não me olha com essa cara Meu rap é eficaz, balança pro lado, pro outro a cabeça Mas meus versos bons, eu espero que cê não esqueça Vai falar do flowzinho, o flowzinho é delinquente E é aquela rap hit que não sai da sua mente Balança pro lado, pro outro cê é lock Claro que eu balanço, isso daqui é o ritmo hip hop Não vem falar que cê ajuda os irmão Tá ligado truta que aqui é só ruído Como cê quer falar que ajuda os irmão Quando você não me ajudou, quando eu tava lá caído Só que aqui você não aguenta Tá ligado truta, seu papo é escroto Só que um passo para a minha vitória Foi quando eu decidi truta dar um passo lá no poço Você não sacou essa fita É atmosfera, cê falou até de guerra Tá ligado truta, que você não é sagaz Pode falar de sangue, eu não quero sangue, eu só quero paz Vamos decidir quebrada Barulhos, barulhos pra se instali Barulhos pro GB Parecido hein Se instali GB Um pouco mais pro GB mano, GB 1 a 0 e tudo que vai Volta E aí quem vai chegar na vibe Ó Ninguém Trap não pode Não pode Vamos aproximar geral que tá na roda mano Vocês são monstros mano Cês não saem do barulho É isso aí Dois MC vai seguir improvisando Um vai sair intacto, o outro vai sangrando Dois MC vai seguir improvisando Um vai sair intacto, o outro vai sangrando Claro que eu vou sair intacto Sabe que agora no rap sou compacto Você não consegue compreender Sabe nessa fita que eu vou ter que te bater Por isso é bate, bota, não repite Tá ligado truta, cê não aguenta o beat Por isso que agora cê não aguenta Tá ligado mano, que é de repente o que você perde Por isso que agora cê apanha Cê é de repente Eu sou o caju e o castanha Você não consegue argumentar Sabe né meu truta, que você vai apanhar Tá ligado mano, que eu faço um free Essa daqui É a bosta antes de estar ali Ele fala de caju e castanha Você não desenrola Cê tá querendo emagrecer Cê tá comendo granola Essa aqui é a bosta É que uns tão matando e outros vivem morrendo Cê não entende É muita fita por cê Por que você não pega mano A questão de R.A.B. Mas você tá ligado Aqui é proceder Cê não é meu inimigo Realmente cê tá caído Mas sabe meu mano Por que eu sou sua irmã e cê não desespera Porque quando você cair eu não te ajudei Eu falei pra você se ajudar E aprender com sua própria queda Isso que cê não entende Valeu é cair pra levantar E se você cair Certeza que eu vou tá lá pra ajudar Terceiro 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 Aê GB começa Se você me responde É o último combate Pra você ter que colocar Depois pode ser todo o tempo Vai com só 30 segundos Aê quem tá vivo nessa porra Levanta a mão aí Sem maldade Sem maldade Levanta a mão aí Só tem duas opções Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver Eu quero ver SANGUE Vocês vão ver Vocês vão ver SANGUE Você falou que pra emagrecer Eu preciso até comer granola Só que meu truta O rap é doutrina Você não entendeu Que o rap plus size Sempre predomina Peso meu peso Peso, 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 peso É, rap plus size Predomina Mas cê sabe meu mano Nessa fita Eu não tô careta Porque o rap plus size Que predomina Mas não se esqueça Que também temos O físico pretas Da hora, meu irmão Sabe que na fita Eu faço improvisação Por isso que na fita Há sempre acendeia Se o rap é gordo Eu morro ganho a aldeia Mano, eu vou fazer uma rima E vou quebrar seu queixo Falando em comida Você parece uma bolinha de queijo Não sei qual que é a fita Tá feio pra caralho Seu rap é retardatário Eu vou ganhar essa fita Sem estresse Porque pra ganhar da cista Ali me falaram Que eu vou ganhar um Big Mac Então eu vou ficar Muito furioso Cê sabe que na fita Você é muito horroroso Tá ligado que aqui Cê não socorre Vai comprar com seu dinheiro Cusão Vai comer Mac Então faz seu corre Qual que é a fita E hoje aqui no Procd Cê precisa de mim Pra comer? Eu não preciso fazer O meu corre Tá ligado Tu tá aqui A verdade sempre dói É que eu sou maloca Lá do buracão E pra comer o Big Mac Eu sempre roubo dos boys Aê Aê Se eu trombo contra o boy Eu ganho contra o celular Pode pai assemelho Se o GB trombo contra o boy Ele vira amigo deles Essa aqui é a fita errada É isso mesmo Vem pagar de caminhada Aê família Aê Antes de mais nada Muitos barulhos pra essa batalha Aê Aê Pro ordem de imã família Quem gostou das imãs do GB Faz muito barulho Barulhos Barulhos Pra X-Talini Tá parecido pra caralho Hein mano E aê Vamos mão direta Ou vamos decidir no grito E aê Então levanta uma mão e segura pro GB Vamos lá Geral Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Cusco Dez mãos Levanta uma mão e segura pra X-Talini Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Três Sextalini Próxima fase Parabéns aos emissões